Música Foi a Sabrina que acho que me passou o seu contato Sabrina de Tenku Correto E a gente conversou um pouco E ela me falou um pouquinho De umas experiências suas Que você trabalhou Vivenciou Como é que foi a história na Green School? Eu fui voluntária na Green School Por cinco meses Trabalhei com marketing Mas tive a oportunidade De estar na escola E vivenciar Jornalista curiosa Fui me embraiando nos cantos Descobrindo coisas E conta um pouquinho A Green School é onde exatamente? A Green School fica Perto de Ubud Ela é em Bali É a única Ilha em Bu É da Indonésia Que é muçulmana Ok E ela fica em Ubud Mais ou menos Trinta minutos de Ubud No meio da floresta tropical Então é um lugar lindíssimo Lindíssimo Fica um pouco afastado E é uma escola internacional Então quando eu trabalhava lá Hoje eu acho que essa porcentagem Já está maior Mas quando eu trabalhava lá Só cinco por cento dos estudantes Eram Balineses Certo E tinha um pouco de passar para vinte por cento E os balineses têm bolsa lá Mas ainda é uma escola primordialmente Internacional Certo E o que você pegou de lá Que você viu assim Que falou Uau Isso Fantástico O que você trouxe contigo Que você viu Que funciona Tudo bem que a realidade deles lá É única É distinta Enfim Mas o que você O que te marcou mais? A Green School Me impressionou muito Por algumas coisas A primeira O primeiro impacto É o campus Que é incrível É uma escola toda Construindo em Bambu Ganhou vários prédios de arquitetura Então visualmente É uma escola toda Feita de bambu Além da arquitetura Outra coisa que é muito impressionante Na escola São as hortes Então as crianças se dividem São divididas em horários E tem autonomia Para cuidar da sua partezinha Da horta Cada sala tem também O seu Seu O seu campo de arroz Que é responsável Por cuidar E aí Relativamente Mas Esse é o primeiro impacto Quando você chega na escola Você vê isso Uau Que incrível Mas Isso não é a coisa mais impressionante Para mim Pelo menos Certo As duas coisas que mais me impressionaram Ao longo do tempo lá Primeiro foi a comunidade Você tem pessoas do mundo inteiro Que escolheram se mudar Para uma ilha Vale apesar de que Nós podemos se paradisíaco Não é um lugar fácil De morar Não é um hospital É difícil comprar E alimentação Não é muito fácil Enfim Certo Não é um lugar fácil De morar E tem pais Que se mudam No mundo inteiro Essencialmente Para dar essa educação Para os seus filhos São pessoas que estão Muito comprometidas Com a educação Que vai criar A futura geração verde Eles falam The green leadership A liderança verde Do planeta Então São pais Muito interessantes E muito interessados E a construção Acaba sendo um rugby Certo Muitos negócios Começam a surgir dali Porque são pessoas Que têm interesses afins Então a escola Por exemplo Quando você Matricula O seu filho de escola Você preenche Uma lista de habilidades Que você tem Certo Eu sou boa Com permacultura Eu escrevo bem Eu faço vídeos E aí quando algum projeto Da escola Precisar dessas qualidades Eles te chamam Então os pais Começam a ter Muita participação Na educação Dos crianças Então a escola também É aberta Para os pais É uma das maiores Das melhores conexões De internet da ilha Então Então os pais Podem usar o campus Da escola Como quiserem E aí tem reuniões E tal Então a comunidade De pais É muito Ativa Ali Muito participativa Na educação Dos filhos Toda sexta-feira Tem a assembleia Que são quando As crianças Apresentam O que está sendo Estudado O que está sendo Investigado na escola E os pais Estão lá presentes Então isso é uma coisa Muito interessante A participação Dos pais Dentro da escola A outra coisa Que Me pegou muito É a proposta Pedagógica Eu vejo a Green School Com dois focos Bem fortes A sustentabilidade E o empreendedorismo Então eles Desde pequenos Estão estimulados A empreender Então tem uma história Que eu gosto muito Que eram alunos Que queriam Um iPad Para a escola E a escola falou Você quer um iPad? Então corre atrás E aí eles Eram alunos De 14 anos Contactaram Uma Uma loja De Uma marca De sorvete Vegano Para fazer uma carrocinha Na escola E aí fizeram Essa carrocinha Na escola E conseguiram Grana não só Para uma Mas para dois iPads Então me impressiona Muito que tenha sido Uma marca de sorvete Vegano Orgânico Eles podiam ter escolhido Qualquer outra coisa Mas escolheram isso Porque sabem Dos impactos Que o leite gera Enfim E todas as outras coisas Que alimentos não orgânicos Também geram Então tem muita consciência E a cada A cada aula Eles buscam Trabalhar Os quatro corpos Então O corpo físico O corpo emocional O corpo espiritual E o corpo mental Então se você vai estudar lá Por exemplo O tema Sei lá As águas Eles vão investigar Qual a água Como são as águas No corpo físico Então de repente Fazer você Dançar Como se fosse a água Investigar no teu corpo Como é a água No corpo mental Os índices E os exercícios E as coisas todas No corpo emocional Você de repente Tratar Tratar a parte de arte Ou escrita Como você se relaciona Emocionalmente E no corpo energético Eles vão fazer Alguma meditação Ou vão levar As crianças Para um rio Passam um rio No meio da escola Para perceberem Como aquilo Toca a elas E contemplarem A contemplação também É uma prática Muito presente ali Então Você deixa de trabalhar Só um tipo de inteligência Eles trabalham Vários tipos de inteligência ali E é muito louco Porque você vai andando Pela ilha E é muito claro A criança que estudou Ela é solta Ela é crítica Ao mesmo tempo Em que ela se veste De uma maneira muito louca Não tem Não tem Uniforme na escola E as crianças Vão Na moda Como expressão artística Também Então é uma escola Que tem limites Mas também tem muito espaço Para a criança expressar Sua individualidade É fantástico Assim Ouvindo você dizer A gente Não sei se sou eu Ou a mente humana Tem a mania De já imaginar Um ideal Uma coisa assim Uau Fantástica Um local Que se preocupa Com o meio ambiente Que se preocupa Com autonomia E está Mostrando várias formas De se aprender Não só Intelectualmente Mas que eu estou entendendo Que é uma coisa Bem integral O que eles focam lá Então assim Inspirado um pouco No que você já viu Depois eu quero te perguntar Um pouco mais Dos seus outros projetos Que eu sei que você está envolvido Também com a Casa Soul Não é isso? Mas assim Eu quero te perguntar Antes de chegar lá O que você O que você viu O que você vê Na verdade Hoje Em termos de aprendizagem De educação Qual que é a sua visão De hoje O que você está vendo Por aí E depois O que te inspirou O que está te inspirando A estar buscando Outros modelos Vamos dizer Que estão mais próximos Daquilo que você acha Melhor Ou mais ideal Bom Hoje Essa semana Eu dou aula No ensino médio Ok E Uma das minhas alunas Que é tida Como a melhor aluna Em terceiro ano Fez a prova da UERJ Aqui do Rio Que é uma prova Super concorrida E tirou D E a escola Não estava acreditando Por que ela tinha tirado D E ela veio conversar comigo Ela falou Cara, outra vez Eu dei branco Eu não soube lidar Com o meu Meu nervosismo E aquilo me impactou muito Porque o trabalho Que eu faço com eles Eu já vou contar sobre ele Ele é oposto Ele é muito a partir Da inteligência emocional Mas o que eu vejo É que Ao mesmo tempo Que a gente tem O vestibular Como pra mim Pelo menos Talvez seja um pouco delicado Falar isso Mas O grande vilão Da história Que congela a gente Numa educação Que tem que ser De uma determinada maneira Você tem que decorar Você tem que saber a matéria E aí Eu ainda não estou levando Em consideração Que fazer vestibular Não é uma obrigatoriedade Apesar De Nos grandes centros urbanos Isso ainda ser Se você não fizer vestibular Você não tem ninguém na vida Que não é verdade Mas é essa As histórias da carochinha São um pouco essas Então Tem isso Eu vejo que as escolas Já estão Está claro Para as escolas Que elas precisam fazer Algum tipo de transformação Porque do jeito que está É inviável Não dá mais As crianças estão sucumbindo E os professores também Os professores estão sendo Chamados a Dar um tipo de aula Que não faz sentido Para eles Porque eles estão muito solitários Também Certo Então Esse movimento Interno das escolas As escolas estão sucumbindo Mas ao mesmo tempo Às vezes eu sinto Que ele é muito lento E aí tu falando de educação Dentro da escola Existem educações Zio fora da escola Mas falando de dentro da escola É um movimento muito lento E eu me questiono Se em algum momento Ou a gente vai acelerar Ou com essa lentidão A gente vai chegar Em algum lugar Mas o que eu vejo São movimentos Muito disruptivos Pensando Não só pensando Na educação Eu acho que alguns anos atrás A gente estava só pensando Na educação diferente E agora a gente está Efetivamente fazendo Uma educação diferente E eu vejo Tem várias Várias pessoas Que muito me movem Nesse sentido Eu estava perguntando O que você está vendo A nível de aprendizagem Você começou contando Um pouco de uma aluna sua E eu fiquei curioso Porque eu não sabia Que você dava aula No ensino médio E eu queria entender Como é que você faz Então Esse malabarismo Porque você está No meio ali Da situação Que estão te cobrando Que é o vestibular E ao mesmo tempo Você está super envolvida Com formas criativas Colaborativas De aprendizagem Você prefere que eu te diga Agora o trabalho Que eu tenho feito lá Ou Que eu continue Falando das escolas Bom Tu que sabe Então segue Segue falando Que você estava No fio da meada E vamos ver O que que Ah, beleza Beleza Já peguei Tá Então Eu tenho visto Que as escolas Estão sofrendo Internamente mesmo Porque Estão vendo Que uma transformação Precisa ser feita Porque os próprios Alunos Estão demandando Isso Mas tem o vestibular No final do dia Então Como cuidar Dessas duas coisas Ao mesmo tempo Que eu vejo Muitas iniciativas Tanto de escolas Quanto de projetos Educacionais Não necessariamente Escolares Trazendo uma Uma nova Novas possibilidades Eu não acredito Em uma possibilidade Eu acredito Em várias possibilidades Eu acho que Existe um trabalho Muito importante A ser feito Dentro da escola Isso tem sido Uma certa crise Para mim De estar lá dentro Dando aula Para o ensino médio É quase que eu estou No campo de batalha Ali Porque os alunos Estão sofrendo Mesmo Então os alunos Estão sofrendo Então como é Que a gente pode fazer Para minimizar Esse desconforto Já que Ele não vai conseguir Ser modificado De uma hora Para a outra Até porque Os pais Ainda Grande parte Dos pais Acreditam Que a escola No ambiente escolar É essencial Para o desenvolvimento De uma criança Certo Então como cuidar disso O que eu estou Enxergando É que A inteligência emocional É essencial Minha vida Quando eu estou Em momentos de pressão E de crise Se eu não consigo Ler minhas emoções E lidar com elas Eu vou sucumbir Certo Então o meu trabalho Dentro da escola Tem sido muito Em cima da inteligência emocional Interpessoal E intrapessoal Eu tenho a sorte De ter Um espaço Muito aberto Dentro da escola Então eu sou Professora de módulo Dentro das Diretrizes e bases Da nova lei Diretrizes e bases Agora tem Uma determinada Quantidade De horas Que os alunos De ensino médio Precisam ter De aulas eletivas Então A escola me chamou Inicialmente Para dar uma aula De sustentabilidade E eu comecei Trazendo esse tema Da sustentabilidade Mas eu notei Que não existia Sustentabilidade Eu comigo E eu contigo E que isso é Muito importante Para eles Então eu dei Umas viradas Na aula E comecei A trabalhar Mais a questão Das emoções Então Mudou muita dinâmica A gente construiu Um espaço Muito seguro Onde as alunas Por acaso São só mulheres Esse ano Esse é o terceiro ano Que eu passo esse trabalho E a eletiva E nesse ano São só mulheres O que é bem interessante Também Mas A gente trabalha Muita dinâmica E muito diálogo Então agora Por exemplo Agora a gente está Aprofundando No tema da comunicação Não violenta Junto com elas E está sendo muito rico Porque elas vão Modificando As vidas Fora da escola Mas ao mesmo tempo É muito duro Porque Você está num processo Super especial Com alguém Alguém descobriu Alguma coisa Ou está chorando Ou está celebrando Toca o sinal E ela tem que ir Para a aula de física Claro Então Existe essa crise Interna minha De Não sei mais Se eu acredito Em escola Como Como Solução Não educacional Mas ao mesmo tempo Acredito muito Que o trabalho Que eu estou fazendo Ali dentro Está trazendo Transformações Positivas Para a vida Desses alunos E se eu não tiver Eu não sei Quem vai estar Certo Então É um paradoxo Para mim Nesse momento Mas me faz Muito feliz Muito feliz Lá dentro E dou aula Também Para o Para o infantil E aí também Busco trazer Mais a coisa Do corpo E a coisa Da arte Porque A inteligência emocional Eu tenho entendido Que para eles Vem a partir disso E não a partir Do tanto Do mental Certo Entendi Esses São os trabalhos Que eu faço No campo Com os alunos E tem também O SEMENTE Que é o curso De educação Que eu A Mariana Carvalho E a Carol Moraes Desenhamos Para a CasaSol A CasaSol É Minha Minha empresa Que tem o objetivo De Apoiar pessoas A realizarem Seus sonhos Em um mundo Em transição Então dentro disso Tem o SEMENTE Que é um curso De educação Que tem Zé Pacheco Ana Tomaz André Gravatay Dôme Ligbate E várias pessoas Que estão Efetivamente Fazendo uma transformação É No Brasil É Mas eu não acredito É Pessoalmente Numa transformação Que não parta de dentro Então para mim O educador Somos todos Todos somos educadores É Mas Esse olhar interno É muito importante É muito importante É É muito fácil Eu entrar em sala E a sala está Não sei Se as pessoas estarem ansiosas Ou querendo algum resultado prático E eu Julgá-las e culpá-las Enquanto na verdade Aquilo está dentro de mim Então onde é que está A necessidade De um resultado prático E uma ansiedade Dentro de mim Porque curando isso dentro de mim Naturalmente Isso se modifica Do lado de fora Então Para mim Educação cada vez mais Eu amo estar em sala Mas eu tenho entendido E eu espero que seja bem compreendida Quando eu falo isso Mas a educação Ela é muito mais para mim Do que para o outro Certo Porque é um trabalho interno Muito profundo Que eu faço De ver Cada uma das 25 alunas Em uma das salas São 25 É O que é uma loucura Mas cada uma das 25 alunas Está espelhando Algum processo interno meu Então é super profundo E super gratificante também Poder Estar em campo Estar em sala Com esse olhar Interno e externo O olho de dentro E o olho de fora Entendi Isso me soa muito Algo que não sei Se você já ouviu falar Mas é uma técnica havaiana Que chama-se Oponopono Sim E quando você está falando Me soa Essa coisa Assumir a responsabilidade Perante aquilo Que você está percebendo E como que Se isso Fosse apenas um fractal De uma realidade interna sua Sim Que você Conforme Mais ou menos Consciente dela Vai reagir Ou vai responder É isso mais ou menos Que você está Pintando esse cenário Não é isso? Exatamente isso Certo Agora De novo O conflito Talvez O dilema Exista Entre Uma coisa Que é puramente Interna E ao mesmo tempo Essa agenda Social Da busca De resultados E eficiências Que a gente Já nem sabe Por que A gente quer Sim ser mais Eficiente A gente quer Ser mais Competitivo A gente quer Ser o melhor Mas Mas a gente Talvez Esquecido Por que Que a gente Quer isso E como é Que você vê Trabalhando com as Crianças Que na verdade São O fim De um processo Quase É o começo De um grande Processo Mas na verdade Elas estão sendo Elas são Os clientes Desse Sistema Todo Elas que estão Recebendo Esse serviço Então como é Que é o seu Diálogo Dentro É que você falou Que tem bastante Espaço No seu trabalho Que talvez Não seja o caso Da maioria Dos professores Que estejam Assistindo a gente Dizendo Nossa Lá eu não tenho Espaço nenhum Tem que dar conta Da grade curricular Mas no seu caso Que é um caso Talvez privilegiado Que você tem Um espaço Tem uma abertura Na escola Como é que Está sendo A sua conversa O diálogo Com quem está Organizando Esse circo todo Vamos dizer Quem está Organizando Esse sistema Porque com as crianças Você já está Fazendo esse trabalho Direto Como é que é O outro lado Da história Então A primeira coisa Quando você foi falando Só para notar Isso Celebrar isso Eu fui percebendo Que o vestibular Está dentro de mim Também Certo Eu ter que Trabalhar Para pagar contas No final do mês Em algum lugar É muito parecido Com estudar 15 anos Para passar no vestibular Então tem Esse lugar Onde a gente Precisa chegar O tempo inteiro E isso está Super dentro De nunca Então É observar Esse lugar também Em vez de ficar Só falando Que o vestibular É o grande Vilão da história Onde é que está O meu vestibular Interno Então vou ficar Com esse dever de casa De olhar para isso Mas Como eu lido Com Com a instituição Escola O que é muito estranho Para mim A gente tratar a escola Como uma instituição Mas é assim que ela é É um lugar de muita transparência Eu não acredito Em fazer diferente Então Todos Eu só posso trazer Os conflitos Que eu estou trazendo aqui Porque a coordenação A minha coordenação Sabe Desses conflitos Que eu vivo Então É frustrante Preciso assumir Que é frustrante E é por isso Que Ao mesmo tempo Que eu vou para a escola Muito feliz Eu vou para a escola Questionando se é Esse lugar que eu quero estar Porque a transformação Pelo menos Aonde eu estou Ela é dos alunos Para baixo Dos alunos Para cima Ela até existe Mas eu não estou Engajada nela Porque eu acho Que ela é Ela é muito lenta E eu prefiro Trazer a minha energia De transformação E isso sou eu Não estou dizendo Que é assim Que tem que ser feito Mas a minha energia É uma energia De mais Ação E menos política Porque eu acho Que a transformação Dentro da escola É uma transformação Política E não é aí Que A minha energia É chamada Para estar Então É uma relação De muita transparência De dizer Olha Esse aluno aqui Está com essa questão E Não é possível Que ele tenha que Sair correndo Da minha aula Para ir para uma aula De geografia E que se ele sair Se ele chegar na aula De geografia Cinco minutos atrasado Ele não entra na aula O que a gente está dando Valor aqui Sabe Por que essa pontualidade É tão importante Por que a gente Está olhando Para essa pessoa Como Uma pessoa E não mais uma Mais uma pessoa Mais uma maquininha E a escola que eu estou Ela é muito Humanista Então tem uma outra visão Já tem uma outra visão Mas ainda assim Está obedecendo Ao Ao Sistema Eu tive uma Uma Tive o presente De estar com a Ana Tomás Por dois dias seguidos Com o Sementes Esse curso que a gente faz Certo E a Ana tem Tem uma Uma frase Que Que é A gente não deve Melhorar o que está ruim A gente precisa criar o bom E isso me Me acompanha E ao mesmo tempo Que eu estou Apoiando pessoas Que precisam de apoio Dentro daquele sistema Eu estou melhorando O que está ruim Mas ao mesmo tempo Eu fico muito feliz Porque eu vejo Pessoas que estão Criando bom Então esse trabalho Está sendo feito Sejam pessoas Que estão criando Escolas novas Sejam pessoas Que estão criando Processos educacionais Novos Como as creches parentais Como a própria Ana Sabrina Pessoas que estão realmente Fazendo alguma coisa De diferente Mas hoje Se eu tivesse um filho hoje Eu não sei Aqui no Rio de Janeiro Eu não sei Em que escola Eu colocaria Eu não sei Agora com o espaço Cria Que a Mari Vai ter Ou já teve A oportunidade De falar com vocês Isso se acena Uma possibilidade Se acena Mas ainda assim Fundamental 1 Não tem Fundamental 2 Não tem Então Eu acho assustador Numa cidade Como Rio de Janeiro A gente ainda não ter Soluções educacionais E não É só que ele não teria Uma escola Ele não teria Um lugar Para estar E aí Começo a pensar Em Será que é um espaço De co-working maternal Como teve aqui No Rio Comadre Era o nome Mas que as crianças Cresceram E aí Isso se desfez Também Mas cada vez mais Eu tenho acreditado Na força da comunidade Certo Então quando O meu grupo Quando a minha comunidade Aqui no Rio Começar A lidar Com as dificuldades De ter uma criança E não ter um espaço Educacional Onde ela possa ser Acolhida Aí a gente vai ver O que a gente vai fazer Porque a gente vai ter Que fazer alguma coisa Não tem muito jeito E o que eu tenho visto Eu estou com 29 anos É que a minha geração É Está muito crítica Em relação à educação Então Em São Paulo Eu acho que existem Mais opções Aqui no Rio O bicho está pegando Porque Certo Se depois do congresso Eu descobrir Uma proposta educacional Que vai me deixar Em paz Eu vou celebrar muito Porque isso ainda Não está no meu radar E a minha rede de educação É bem extensa Aqui no Rio E eu não estou vendo Isso acontecer Entendi Bom, então aproveita E me fala um pouquinho Desse projeto seu Porque Você citou O Semente Que é um curso de educação Mas eu também sei Um pouquinho Quase nada Quero ouvir de você Da Casa Soul Que já é uma proposta Uma plataforma de aprendizagem Eu poderia chamar assim É, a Casa Soul Ela nasceu De uma inquietação Muito pessoal Eu trabalhava Com marketing de moda E aí Descobri que não era Aquilo que eu queria fazer E tirei um ano sabático Para descobrir o que era E foi aí Que eu trabalhei Na Green School E tive Fui para Israel também E tive a oportunidade De trabalhar Em Diferentes iniciativas Que trabalhavam Com educação Sustentabilidade E espiritualidade E aí o mundo inteiro Se abriu para mim Novo mundo Se abriu para mim E não teve volta Mas foi um processo Muito solitário Eu não tinha apoio Eu não tinha Tive que sair do Brasil Para buscar informação Para buscar vivência E acho que é um caminho válido Para quem sente Que é esse o caminho Para quem tem oportunidade Mas a vontade Era de apoiar pessoas A passarem por isso Em conjunto E com mais apoio A passarem por transformações Porque é um fato Que o mundo está mudando E inevitavelmente A gente vai sentir Essas mudanças Dentro da gente Então a gente tem Por exemplo No Brasil Hoje 70% No Brasil não Em São Paulo Perdão 70% das pessoas Insatisfeitas Com a sua vida profissional E 94% dos brasileiros Querendo uma vida Com propósito Trabalho com propósito E esse era Eu era Uma dessas 94% Uma dessas pessoas E a Casa Sol Surgiu com o objetivo De apoiar as pessoas Nesse processo De mostrar Que novas possibilidades Existem Não só na sua relação Com o trabalho Mas na sua relação Com o mundo Então Educação Sustentabilidade Autoconhecimento Espiritualidade E profissão Então São esses os temas Que a gente Que a gente investiga A gente oferece Cursos Hoje Os dois cursos Que estão sendo oferecidos São o Salto Que é um curso De transição profissional Ok A terceira edição Começou a terceira edição agora As inscrições abriram E o outro É o Semente Que a gente fez o segundo E está indo para o terceiro Que é um curso Sobre educação com significado Como trazer mais significado Para a educação Então É por aí Esses cursos são presenciais São Como é que acontece? São cursos presenciais Por enquanto Eu Acredito muito Na força Da troca física Para esses processos Mais internos Porque É um segredo É um curso De transição profissional É um curso de educação Mas no final das contas São cursos Para você olhar para si Certo E o espelhamento Com outras pessoas Com outras 30 pessoas Ao longo desse processo É muito rico É A gente Eu começo a pensar agora Em cursos Online Mas ainda não está claro Para mim Como trazer Essa Calor Para dentro Para dentro De um curso online Mas é uma coisa Que está no Está no radar Certo Fantástico Então seria a forma Que você Que você Oferece treinamentos E ferramentas Através do salto E do Semente É isso? Exato E aí eu também Eu dou Eu dou Eu escrevo matérias Então Sobre Sobre essas temáticas Também Eu sou jornalista E eu E eu Facilito também O empreendedor A si mesmo Junto com o Vinícius Que é um curso Para apoiar as pessoas A A perceberem O que querem fazer Com as suas vidas E é um curso Mais 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 prático Apesar de também Trabalhar muito Muito a emoção É um curso Que te dá Ferramentas Mais práticas Para colocar um sonho Seu na tudo Entendi Fantástico Eu acho que eu sou Eu gosto de pensar Que eu sou Uma das pessoas Que Trabalha com educação Em diferentes Em diferentes Formatos E é por isso Que eu acredito Que a educação Acontece a todo tempo Eu acredito Que as matérias Que eu escrevo São educação Na escola Logicamente Educação Os cursos Que eu faço As facilitações Que eu faço É E mais do que isso Assim Trabalhar Com o outro Estar em relação Ao processo Educação Muito 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 Ele diz que Se a vida é uma escola O relacionamento é pós-graduação Certo Então Eu acredito muito Nas relações Como maneira de evolução E de aprendizado mesmo Sem dúvida E me lembra um pouco Eu estava conversando há pouco Com o Michel Baunos Que fala muito sobre Plataformas P2P E Perguntando a ele Sobre Essa tendência Se não é uma tendência Na verdade Antiga Que os antigos Já conheciam Os mutirões As formas Colaborativas De produzir E tudo mais E ele citou Interessantemente Que Sim Mas ao mesmo tempo Que Ele também Fica um pouco Não preocupado Mas assim Pensa Fica Questionando Essas tendências Extremas Que a gente tem Nas formas de fazer E também Com um certo Uma certa Preocupação Talvez Com os extremismos Para não criar Elites Porque por um lado A gente pode ver Que realmente As oportunidades Estão aí Às vezes a gente Precisa até sair Do país Para vê-las Mas elas estão Mas não estão Assim ao acesso De todos Então E trazer o P2P No caso É o que você está falando Trazer a educação Como uma forma integral De ver a vida Como uma forma Interna De ver a vida É uma coisa Que deveria Ou deve estar Ao alcance De todos Independente Das nossas Mais ou menos Possibilidades Então eu acho Que tudo Que você está falando Enriquece muito O nosso Panorama Mas lembrar De novo A visão É interna Se a gente Tem que mudar Os cenários externos Por possibilidades Ou por opções Talvez isso seja Um passo secundário E consequências Exato Você colocou isso bem Que esse processo Foi desencadeado Dentro de você E isso O resto O que seguiu Foi As próximas Etapas Da evolução É inevitável Quando a mudança Se interna Acontece É inevitável Que você Faça uma mudança Externa Se você quebra Por dentro Você estava falando E eu lembrei De uma frase Que eu acho Que é da Marina Silva Que ela fala A gente está vivendo Uma crise Falou Uma crise econômica Social E ambiental Mas no fundo É uma crise de valores E valores É o que está dentro Da gente Então Eu acredito muito Eu não vejo Outra saída Que não A transformação Interna Eu tive Com o Michel Eu tive a oportunidade De cobrir O festival Que ele estava agora Sobre economia colaborativa Que é o Ixer Lá em Paris E uma das É o maior festival de economia colaborativa Do mundo Eu fui como jornalista E uma das Uma das discussões Muito presentes Era A gente ainda fala De colaboração Num aplicativo Eu vou Rachar táxi Eu vou Enfim Todas essas possibilidades Eu vou ficar no Airbnb Eu vou pegar um Uber Eu vou no Tem Açúcar Pegar uma coisa emprestada Do meu vizinho Mas que na verdade A colaboração acontece Desde que Ser humano É ser humano Claro E que ela acontece Com muito mais fervor Nas comunidades físicas Mas que A gente não é Educado Pra colaborar A gente é educado Pra consumir Como colaboradores Somos ótimos consumidores Então O que foi Foi trazido muito É o papel Da educação Em trazer a colaboração Eu Eu me questiono muito Por exemplo Uma aula de educação física Eu acho muito louco A aula de educação física Ser sempre Um time ganha E outro time perde Desde que a criança É pequenininha A gente tá ensinando Pra ela A lógica ganha e perde Não existe A lógica ganha e ganha Então Outro drama Que eu tive No ano passado Foi uma outra aluna No terceiro ano Que agora tá no vestibular Que veio chorar Pra mim Porque disse Eu conheço essas pessoas Desde que eu nasci E eu não posso estudar Com elas Porque se ela passar Eu não passo Então qual é O que a gente educa Quando a gente tá falando Sobre isso E aí a gente vai criando Separação entre as pessoas A gente vai achando Que a gente é autossuficiente E aí o que a gente faz Começa a estudar E a trabalhar Pra ganhar dinheiro Porque se eu tenho dinheiro Eu não preciso de comunidade Porque eu não preciso de ninguém Eu tenho dinheiro Eu pago Então Eu acho que Que a gente precisa Olhar dentro da escola E dentro não só da escola Dos processos educacionais O quanto a gente tá Educando pessoas Pra colaborarem Pra viverem juntos Porque a gente tá no mundo Que daqui a muito pouco Vai faltar água E aí se a gente não tiver Uma habilidade de colaboração Já muito trabalhada Vai ter guerra Então Como é que a gente tá cuidando De você olhar pro teu irmão Que tá do teu lado E falar Cara, vamos junto E E o sistema É É chato ficar culpando o sistema Porque o sistema somos nós Somos nós que construímos o sistema Nós estamos tentando Desconstruir o sistema Mas É É duro É duro É por isso que eu acredito Cada vez mais No poder da comunidade Porque quando eu olho Que as pessoas À minha volta Estão se mobilizando Pra fazer diferente Eu acalmo E vou junto É Se não Surta Surta Porque Se a gente achar Que a gente tá sozinho O tempo inteiro É uma grande falácia Primeiro que não é verdade E segundo Que a gente não vai conseguir Transformar nada Sozinho Então Ao mesmo tempo que é esse olhar pra dentro E qual é o meu papel no mundo Eu gosto de dizer sempre que cada um de nós tem uma impressão digital que é única Ninguém mais no mundo tem Ao mesmo tempo em que cada um de nós tem alguma coisa pra trazer pro mundo que é única Porque ninguém mais vai trazer o que eu trago O que você traz O que ninguém traz Então a minha responsabilidade é de acessar esse lugar Do que só eu tenho pra trazer Então esse é o lugar do individual E o lugar do coletivo também Porque eu não sei fazer tudo E eu não vou conseguir fazer só assim Eu preciso das suas habilidades Eu preciso da sua escuta Eu preciso da sua companhia Eu preciso dos seus aprendizados Então Eu acho Às vezes esse lugar de É muito trabalho interno E você olhar pra si Às vezes Isso distancia as pessoas Umas das outras O que eu tô investigando agora é Como unir O trabalho interno E olhar pra mim em companhia E ao mesmo tempo que fica muito mais potente Porque você tem espelhos 360 graus De pessoas te esperando esses processos Fica muito mais Fica muito mais potente Tanto na dor Quanto na delícia Você começa a ver tudo Que é pra ver Mas você também começa a ter Companhia E incondicionalidade na companhia De cara Eu tô vendo que tá difícil pra você Mas estamos juntos Vamos juntos Interessante Eu vejo muito o poder da comunidade E eu tô vendo que é possível sim Criar comunidade Em grandes centros urbanos Que a comunidade talvez não seja Vamos morar juntos Mas vamos evoluir juntos E quando a gente tem um grupo de pessoas Que se apoia incondicionalmente na evolução Aí eu acho que a gente tem uma comunidade Fantástico Me lembra um pouco Uma conversa que eu tive com o Vinícius Brás Rocha Ele falando que ele é uma pessoa que ao mesmo tempo que tá super envolvida com tecnologia Ele é contra isso tudo No sentido de que ele é pelo humano Mas é que através da tecnologia Talvez através das redundâncias Das comunicações redundantes que a tecnologia acaba hoje proporcionando A gente tá de novo se conectando no nível físico No nível real E me lembrei quando você falava que o Michel fala isso Também da questão da colaboração De que a gente é muito colaborativo nos aplicativos Achei isso fantástico E de que no dia a dia a coisa Às vezes passa De que precisamos de um aplicativo Pra você chegar no seu vizinho Que a gente não conhece Eu li no Facebook agora uma coisa muito interessante De uma amiga que tava dizendo que chegou no aeroporto de não sei aonde E não tinha táxi pra todo mundo E aí ela falou Cara, mas com certeza Vários de nós que estávamos indo pro mesmo lugar Por que não criar um aplicativo pra gente compartilhar táxi no aeroporto? E aí eu pensava Por que você não olhou pra pessoa do lado e perguntou Pra onde você tá indo? Vamos rachar o táxi É exatamente isso Por que a gente precisa do aplicativo pra tudo? Ele facilita muito Eu acho A internet Pra mim é Nossa É incrível como Materializou-se Alguma coisa que tava aqui Que a gente já funcionava em rede Mas tá Vamos trazer isso pra matéria Então eu acho A internet Muito incrível Mas a gente gera dependência dela Claro E mesmo porque de novo Ela é uma redundância Daquilo que a gente já tá vivenciando internamente Já conhece Só que a gente tem que ver a coisa Ah é assim que acontece Pra voltar de novo aos aplicativos originais Vamos dizer assim Que é o da fala Da comunicação Do olhar Talvez sem essa mídia A gente Não tivesse a mesma naturalidade De poder estar conversando Num outro contexto Porque aí Envolve Outras estruturas Outras camadas sociais Que a gente Se distancia Ao invés de se aproximar Fantástico Eu queria Assim Pra finalizar A nossa conversa Que eu acho que tem sido muito rica Já Te pediu Um presente Uma Uma surpresa Uma coisa inesperada Que vai surpreender a ti também Uma coisa que você sinta aí De falar agora No final Que Várias vezes eu ouvi você falando Que acredita muito No poder da comunidade E Enfim Se você te inspira algo Mas fica à vontade O presente é você que dá É Eu Presente O presente que eu estou vivendo Agora Tanto o presente De presentear Quanto o presente De viver no presente Está sendo muito transformador É a verdade É o poder da verdade A verdade liberta A verdade liberta Acho que o presente Que eu tenho pra trazer É isso Que está muito vivo Em mim Agora É E E aí A partir desse lugar Da verdade liberta Eu descobri outra coisa Essa semana Que parece muito bobo Mas é muito potente Que é Não somos Nossas funções sociais Isso pra mim Tem sido Muito poderoso Que nós não somos Não somos Nossas funções sociais Ok É Eu não sou Sua nada Você não é meu nada A minha mãe é uma pessoa O meu filho é uma pessoa Meu professor é uma pessoa E eu tenho percebido Que quando a gente Reconhece o outro Como uma pessoa E não Em relação A nada A gente honra Aquele ser Mesmo E deixa De congelar Aquela pessoa É No que ela já foi Ou no que você acha Que ela é Ou no que ela deveria ser Eu acho que o presente Já sei Já sei Qual o presente Que eu quero trazer Ok É um presente Convite Para a gente Para a próxima pessoa Que a gente encontrar Você encontrar Você não perguntar Está tudo bem Como se fosse Obrigatório Está bem Como se a resposta Fosse só Sim ou não Perguntar Como ela está E sentar Para ouvir Sem deixar A sua mente Querer responder Querer dar conselho Querer dizer se ela está certa Ou se ela está errada Só está ali Com aquela pessoa A presença dela E Investigar Se isso transforma Alguma coisa Dentro de você Se a escuta ativa Para aquele ser Que está ali Que não é Nada Além daquele ser Se escutar Aquela pessoa Traz alguma transformação Para dentro de você Esse é o presente Convite Que eu trago Fantástico Maravilha Depois a gente te conta Sim E se quiserem Comentar depois Comigo Eu vou ficar muito 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 feliz O meu e-mail Vai estar Disponível Ou eu falo ele aqui Pode falar Pode estar disponível Como você quiser Então Pode estar disponível Mas eu vou falar ele aqui também Tá Meu e-mail é Carolina Arroba Casa Sou Sou de alma S-O-U-L .com.br E eu tenho um pedido Que é outra coisa Que eu tenho aprendido muito Que é a importância Do feedback Então Me diz Me alimenta De o que que isso Te alimentou Se te alimentou Se fez sentido Se não fez sentido Se fez sentir Se não fez sentir E se esse convite Ressoou em vocês Se você Aplicou esse exercício Em algum momento E o que que ficou vivo Para você Depois dele Eu vou ficar muito feliz De De poder ouvir O que vocês Me escutaram dizer Vai ser bom Para mim Fantástico Muito legal Carolina Eu agradeço muito A oportunidade E o convite É Esqueci O congresso Está reunindo pessoas Que eu admiro muito Então é uma honra Estar aqui presente Pessoas que foram Muito importantes São ainda muito importantes Nesse meu processo É Eterno processo É E Desejo que Que daqui Saiam não só Questionamentos Mas também Realizações Porque a gente Está precisando Realizar Fantástico Nossa Agradecido muito Agradecido pela sua participação Super inspirada É Muito legal E Bom E a gente vai ficando em contato Até fora